Adeus 2020 Sem saudade, mas com muita esperança O concerto Adeus 2020 foi criado especialmente para você Pela CUTIV, Associação de Genebra Temos aqui artistas que irão apresentar a sua arte para você Dê o seu like Apoie os artistas porque eles precisam e merecem E nós todos seremos felizes Feliz ano de 2021 Olá, estou aqui participando do projeto do Concerto Internacional Cultive Adeus 2020 Gostaria de desejar um ano de 2021 muito bom para todos Que a gente tenha saúde Que a gente tenha força para lutar E que seja um ano melhor para todos 2020, apesar da pandemia A gente conseguiu mostrar o nosso trabalho Fazer com que, através das redes sociais, eles chegassem a mais pessoas E então, adeus 2020 Feliz 2021 Te olho, te cheiro, te toco, te provo Pra você Solto do ouvidos Nesse jogo intuitivo Nosso amor sexto sentido Me ama, me inflama, me deita na cama O teu colo é o meu abrigo Te olho, te cheiro, te toco, te provo Pra você Pra você Solto do ouvidos Nesse jogo intuitivo Nosso amor sexto sentido Me ama, me inflama, me deita na cama O teu colo é o meu abrigo O teu colo é o meu abrigo Pra você Solto todos os sentidos Feliz 2021 Muita paz e muito amor Agora eu vou fazer uma música Que se chama Minuano em meu peito Em homenagem ao sul do Brasil Que é de onde eu venho Dói demais Ver quem se ama em outros braços Como dói Ver que a paixão venceu o amor Sinto um minuano em meu peito E agora triste Tenho que aprender a andar De coração apertado Vou caminhar solito E peço a Deus que no caminho Encontro um novo amor Encontro um novo amor E peço a Deus E peço a Deus que no caminho Encontro um novo amor Quem ama de verdade Quero acima de tudo Ver um outro feliz Como da promessa Que um dia te vim Um mês Bom, para os apreciadores Da revista Cultive Vou fazer uma música Que se chama Alma Lavada Pra gente começar o ano de 2021 De Alma Lavada Tua presença me enxágua Me centrifuga Eu saio de alma lavada Cheirando a lavanda A tua ausência me basta Às vezes você me arrasta E quando se afasta A tua ausência me basta Tua presença me livra Me livra do laço Diante de ti me refaço E mesmo faltando um pedaço Um ciclo inteiro De alma lavada Tua presença me livra Do laço Diante de ti me refaço E mesmo faltando um pedaço Um ciclo inteiro De alma lavada Tua presença me livra E mesmo faltando um pedaço De alma lavada Amém.